3, 2, 1 e... Nossa, aceitei! Fala, moleques bonecas, beleza? Recentivo que trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez Eu tô trazendo pro canal o episódio número 3 da nossa série de Liga dos Lendários Pixel Moon, galera E vamos lá Eu tenho algumas novidades pra vocês E como vocês viram no título A novidade é massa Mas vamos lá, as minhas apricorns Elas ficaram maduras Boa, aí vamos pegar a apricorn Vem, apricorn! E agora a gente pode colocar Uma apricorn aqui Beleza, vamos colocar essa apricorn aqui Pra nascer uma branca, né? E vamos lá, vamos guardar as coisas aqui Essas coisas aqui eu não vou usar Uma pokebola assim É, o resto eu não vou usar Então eu vou guardar Beleza Tudo bem, acho que o resto eu não uso mais nada Bom, deixa eu só diminuir o som rapidinho aqui Beleza Nesse episódio, galera Eu vou tentar Evoluir meus pokémons Né, o Mewtwo, principalmente Que ele é muito forte Por que que eu vou querer evoluir? Por quê? Por quê? Sim, galera Eu vou organizar uma Um campeonatinho, entre aspas De pokémons Né, uma batalha pokémons Entre várias pessoas Só que sem ginásio por enquanto Só para descontroir E para eu levantar um dinheiro Porque eu não estou muito bem das pernas Então quem for participar Vai ter que entrar aqui Colocar uma placa com seu nome E colocar 5 ferros aqui dentro Aqui é a inscrição para o campeonato Para se inscrever deixe 5 ferros Como pagamento Escreva seu nome em uma placa e coloque ali Dia 30 do 3 num domingo Haverá o campeonato E boa sorte a todos os participantes E ali os nomes na placa Beleza Então galera o objetivo de vocês De você que está assistindo esse vídeo E quer ver uma batalha entre eu e o Casio Ou eu e a equipe Rocket Ou eu e Master Eu e Feromonas Eu e Nick Sei lá Deixem aí nos comentários Mas não é só aqui Deixem nos comentários de todos os participantes Para eles virem aqui Na minha casa E se inscreverem Beleza Fala em todos os comentários Não precisa fludar Mas avisa lá Fala assim Sei lá Vai lá na equipe Rocket Fala Equipe Rocket Peck, Mike Vai lá se inscreve no canal Se inscreve no canal não Se inscreve no campeonato do Resende Ou sei lá Casio se inscreve no campeonato do Resende Essas coisas Beleza Eu conto com vocês Para vocês divulgarem o campeonato do Pixel Moon E vamos lá Vamos parar de falar muito E vamos Opa Essa coisinha eu gosto Isso aqui também gosto E vamos começar a evoluir os nossos Pokémons Deixa eu só pegar um pouquinho de comida aqui A comida é muito escassa aqui galera Acho que no próximo episódio Ou em off mesmo Eu vou fazer uma plantação Minha FPS está caindo Acho que é porque deve ter muito Pokémon aqui Mas vamos lá Eu vou Opa Vamos matar esse Giraffeering Vamos lá E 3, 2, 1 E Calma, é o Mewtwo não Mewtwo não Eu tenho que só arrumar um negócio galera Aqui Beleza Vem Mewtwo Não Meu Deus Que sorte Aí Mewtwo Agora sim Vai Vai Mewtwo Boa Mewtwo vs Giraffeering Fight Confusion Caramba Estou ferrado Juro que estou ferrado galera O Giraffeering tem muita vida Nossa Estou ferrado Juro Se ele me der um Hit Eu acho que eu vou tomar um cacetão Vamos Mas se eu matar ele também vai ser épico Porque vai dar muita XP Vamos lá Mais um Vai Boa Estamos quase na metade Disable Não Acho que eu vou meter o Bear Ai caramba Não 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 Confusion Não Não Meu Mewtwo vai morrer Não podemos perder essa batalha Mewtwo Boa Mewtwo Boa Vamos mais um Swift Vai Conto com você Mewtwo Boa Mewtwo Vamos Agora Confusion Vai Boa Boa Mewtwo Você é meu guerreiro Vamos Mais um Mais um Não vou querer capturar Boa galera 3.500 de XP Caramba Vamos colocar aqui Ataque E HP Caramba Vamos pro level 24 Excelente Excelente Eu vou lá agora pra casa Opa Minha casa é pra lá né Tô boiando Na verdade Vou usar meu Pikachu Aqui contra Esse Sand Slash Vamos lá R Boa Vamos lá Pikachu Dá o máximo Dá o seu máximo Girl Electroball Minha nossa senhora Ferrou Thundershock Meu Deus Ela é muito forte É agora a gente vai ter que meter o Cadabra Fight Confusion Confusion Boa Cadabra É eu acho que vai sobrar pro meu Mewtwo de novo Você vai ver Boa Cadabra Vamos lá Vamos lá Meu Deus Meu Cadabra foi Fanta Beleza Agora vai sobrar meu Mewtwo Mewtwo Tá tudo com você cara Confusion Caraca Meu Mewtwo é muito épico Velho Meu Mewtwo é muito épico Sério velho Mewtwo épico Hashtag Mewtwo épico Nossa ele é muito bom velho Ele tá level 25 Galera Esse negócio de espalhar o campeonato é muito importante Por favor espalhem E se vocês gostarem dessa ideia Deixem o seu like aí Vamos lá Onde que eu tenho que deixar os pokémons Aqui Vamos lá Boa Ae 3 Beleza No último episódio Se vocês não viram Tá aí na descrição Eu fiz pokebolas Plantei um pouco das Apricorns E tirem um duelo Contra o Circage E quem levou a melhor Não sei Vamos lá O Mel Será Não O Mel é muito feio Coitado do Mel Tá coitado Mel Eu tenho dó Do Mel Beleza Onde Imagina se a gente achasse Opa 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 Aquele é pokémon forte Esse pokémon é forte Pillowzinho E o Drowze Eu vou pegar o Drowze Eu acho Eu acho que eu vou jogar Vai Vai Pikachu Boa Fight Electro Ball Meu Deus Caraca ele é forte Thundershock Nossa Ele é muito forte Acho que vai sobrar Para o Mel Cadabra mesmo Ou será que o Pikachu Dá conta Eu acho que ele não vai Dar conta Quick Ataque Go Nossa Ferrou Nem dano Tirou essa Beleza Electro Ball Caramba Nossa Tá disputado Electro Ball Boa Pikachu Boa Cara Deixa eu só Voltar para o meu Mewtwo Meu Mewtwo Ele tá começando A ficar forte Eu acho que eu vou Procurar outros mobs Sai Oh Vamos lá A gente tem que achar Alguns mobs diferentes Galera E outra coisa Deixem aí nos comentários Também Quais os Oh Não Não é uma Não é uma Choke Meu Deus Uma Choke Velho Eu juro Eu sempre fui apaixonado Por esse pokémon Vai Mewtwo Vamos Confusion Meu Deus Velho Boa Calma Será que eu capturo ele Eu acho que eu vou capturar ele Eu acho que eu vou tentar capturar ele Bag Pokéballs Eu vou tentar capturar Vai 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 Captura 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 Ele é de luta Captura 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 Vai 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 Por favor Ai Caramba Ele tá me atacando Eu vou tentar de novo Calma Eu não quero te matar Machoke Não quero te matar Mas me ajuda Me ajuda Vem pra Pokébola Agora Vai Meu Deus Vai Por favor Machoke Vamos Momento de tensão Galera Se ele recusar Eu vou ter que ser Obrigado a matar ele Vai É Me perdoa Machoke Me desculpa Mas 2218 Beleza Galera Nossa O Mewtwo Tá ficando Muito forte Aron Ó uma vacona Nossa Coitada Essa Mewtank Aqui Aron Será que ele é forte? É Vamos soltar o Mewtwo Aqui O pessoal tem medo De lutar contra o Mewtwo Vamos lá Mewtwo Conto com você Confusion Nossa Nossa Ele também é Caramba Ah eu não posso usar mais o Mewtwo Beleza Então vamos usar o O Cadabra Vai Cadabra Vem Mew Vem Aaron Vem Aaron Vai Cadabra Aê Boa Fight Confusion Critical Hit Minha nossa Você tá de zoa Caramba Ele matou Meu Cadabra Em um Hit É sério isso? Beleza Vai Fight Tchau Aaron Foi um prazer Te conhecer Cara Falou 1081 Boa galera Vamos pegar mais ataque Pro nosso Mewtwo Nosso Mewtwo Já tá level 26 Eu quero upar ele muito Eu quero upar muito ele Se vocês tiverem dicas Pokémons e tal Me deixem nos comentários Beleza E vamos lá Galera Eu vou dar um corte E vou pegar comida Opa Mentira Mentira Não Juro Não velho Caraca Velho É o Magma Meu Deus Mas eu acho que eu não vou aguentar com ele Vai Vamos pra casa rápido Eu preciso de comida Vai Corre Corre Senão ele vai sumir Corre Vamos lá Mewtwo Eu conto Com Você Opa Eu conto com você Aê Meu Deus Magma versus Mewtwo Eu vou tentar capturar o Magma Vai Fight Confusion Meu Deus Ele é muito forte Caraças Velho Eu tô tanto Falando com o caso Que eu tô Falando caraças Agora Fight Confusion Meu Mewtwo vai morrer Nossa meu Mewtwo tomou um cacete Beleza Vou ter que meter o Pikachu aqui Eu sei que o Pikachu não vai aguentar Mas é a última esperança Electro Ball Uou Beleza Não tem como matar ele por enquanto Nossa Ele é muito forte Caramba Velho Sério mesmo Ele é muito forte Bom galera Voltei aqui Vocês viram que eu peguei essa Thunderstone E Foi muito a sorte Porque eu achei uma Pokébola no chão Eu peguei ela Essa Thunderstone Ela Ajuda a evoluir O Pikachu Velho Eu não acredito Eu não acredito E eu desafiei O Dark Frame Pra gente lutar E a gente batalhar Ele tem um Vulpix E E o Seymour Tá aqui O Nick Tá aqui Não Mataram o Dark Frame A gente vai duelar A gente vai duelar Mas eu tô muito feliz Por ter achado Essa Thunderstone Eu achei que ia ser muito difícil achar Mas eu achei uma Pokébola Exatamente aqui Acho Não lembro onde foi Foi aqui ou aqui Não lembro Mas com essa pedra A gente vai poder Evoluir o Pikachu Vamos lá então Cadê o Dark Cadê tu Dark Cadê tu Dark Cadê Aqui Beleza Preparado Preparado Meu Deus Eu vou atacar Com o meu Mewtwo Galera 3 2 1 E Ah Nossa Aceitei Fight Confusion Confusion Vai, 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 vai Mewtwo Caraca Ha, ha, ha Ha, ha Caraca Ha, ha Caraca Confusion E Yeah Ganhei Ganhei o Vulpix Ganhei do Vulpix Meu Mewtwo é Épico galera Mas agora Ele sumonou um O que que ele sumonou? Meu Deus Agora vai ficar complicado Um Dito Meu Deus Fight Confusion Vamos, vamos, vamos Nossa Meu Mewtwo é épico galera Épico Agora eu vou meter um Disable Um Swift Swift Ae Ganhamos Boa Ganhamos nada Não, ganhei sim Yeah Caraca Wow Mewtwo Épico Agora ele tem muito Pokémon Velho Eu acho que eu vou perder Confusion Nossa Eu vou meter um Tangela nele Velho Vai Mewtwo Agora Mete um Bear Ip Yeah Droga Tangela Tangela defendeu Tá Agora Confusion Confusion não tem como errar Confusion não tem Caraca Caraca Velho Fight Meu Deus Ele vai meter até o Spearow Agora Confusion Em um Hit Meu Deus Caraca Meu Mewtwo vai matar geral Galera Good Fight Caraca Foi muito épico Galera Eles lutaram Ele lutou muito bem Ele tem muitos Pokémons Eu não tenho tanto Mas O Nick Nick Com certeza Tem vários Pokémons Tem cara de ter Calma aí Aí Mas Galera Eu vou Eu vou encerrar Por aqui Calma aí Deixa eu só avisar eles Galera Olhem Ali A casinha Ó Vou mostrar pra eles a casinha Uou Uou Vem aqui Ó Vou mostrar pra eles a casinha Galera Aqui ó Olha isso Velho Caraca Vamos ver O que eles vão falar Vamos ver o que eles vão falar Eles devem estar falando What Yoshi Nossa imagina se eu pego E solto o Mewtwo aqui atrás Nossa isso é muito épico Mas Nossa É Eu acho que eles vão participar Acho que eles vão participar Droga O Mewtwo não pode Por que? Droga Droga Mas Mas galera Eu acho que é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma batalha Mais uma vitória Eu sei que o Mewtwo é muito forte E tal Mas Mas É uma Tipo Eu uso os Pokémons que eu tenho É o único que eu tenho Esse Mad Carp Aqui é forte Seeking Achei que era Mad Carp Tá Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês estiverem gostando dessa série Por favor Avaliem Positivamente Não se esqueçam de comentar nos vídeos Das outras pessoas Para eles participarem do campeonato E Nos vemos no próximo vídeo galera Falou Fui Tchau 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 Tchau